E, na verdade, a gente queria um espaço para falar do calendário eleitoral, aproveitar que a comunidade Fiocruz está aqui, virtual, digitalmente reunida, para falar um pouquinho do calendário eleitoral. Como a gente falou no início, a gente está começando agora o nosso processo eleitoral. É, bom, é importante a comunidade, acredito que alguns servidores, que tiveram a possibilidade de ingressar na Fiocruz em 2018, vão viver esse processo pela primeira vez. Então, eu me dirijo a todos os servidores, mas muito particularmente àqueles que terão essa experiência que é fantástica, de poder participar de um momento que é o momento de consulta à comunidade, através de um processo eleitoral, em que todos os servidores, podem ativos, podem votar, e também aqueles em cargos de confiança, com exercício há mais de um ano. Nós vamos também, nosso regimento, nosso estatuto, estão aí à disposição para vocês acessarem e terem mais elementos sobre isso. Então, nós tivemos, é uma experiência muito rica, é uma experiência em que a comunidade se manifesta, através do voto, esse processo é monitorado, é chancelado, é homologado pelo nosso Conselho Deliberativo, e desse processo deve resultar uma lista tríplice, uma lista de três nomes, a ser encaminhada ao Ministro de Estado da Saúde, e que, por sua vez, a encaminha ao Presidente da República, que é responsável por essa nomeação final. Então, é um processo que eu espero que suscite muito debate na nossa comunidade, é um processo em que, nesse momento em que nós estamos, e durante todo esse programa, nós falamos da articulação do sistema de ciência, tecnologia e inovação voltado para o nosso sistema único de saúde. Falamos também de todas essas ações no enfrentamento à Covid-19, que a nossa instituição reafirma, não é o seu lugar de instituição estratégica de Estado, é muito importante que toda a comunidade participe. Ao mesmo tempo, nós temos consciência de que será uma eleição muito especial, porque nós não poderemos ter os debates em auditórios como esse, vocês viram como eu fiquei contente vendo lá as imagens do lançamento do nosso Inova, as discussões nos nossos institutos, isso não será possível, mas estaremos aí usando todos os recursos para promover o debate. É muito importante também que a comunidade saiba que todo esse calendário, todas as etapas do processo, as regras gerais que estão definidas no Estatuto, o princípio da eleição e no regimento, toda a dinâmica dessa eleição, já foram apreciadas também no Ministério da Saúde, que está ciente de todo esse processo. Eu quero passar aqui à nossa comunidade uma mensagem de muita firmeza, de esperança e de valorização do debate democrático e da gestão democrática que tem um momento tão especial nessa eleição. Estão aí contando com todos vocês, com todas vocês, para que esse processo seja o mais rico e que traga ensinamentos para a nossa instituição. O calendário está aí no quadro, foi aprovado pelo nosso Conselho Deliberativo em reunião do dia 3 de setembro, que também aprovou a Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral é presidida por uma pessoa também muito querida na nossa instituição, Maria do Carmo Leal, a Duca, e tem integrantes que já participaram de experiência anterior, de comissão eleitoral, novos participantes. Todas essas informações também estão acessíveis para vocês, todos estarão trabalhando para levar para o CD do dia 24 de setembro o Regimento Eleitoral para Aprovação. E esse é o nosso calendário, nós vamos estar realizando a nossa votação entre os dias 17 e 19 de novembro, e teremos o início da nossa campanha em 19 de outubro, indo até 16 de novembro. Esperamos que esse processo, como eu disse, seja extremamente bem sucedido, e que reforce a nossa unidade institucional, os nossos valores, as nossas teses centrais, e, principalmente, esse papel da Fiocruz como instituição de Estado, com compromisso com a vida, com compromisso com uma sociedade mais justa e fraterna, e que tenha na ciência, tecnologia e inovação, voltada para os grandes desafios do nosso sistema único de saúde, o seu norte, a sua orientação.